A polícia prendeu um homem suspeito de envolvimento no assassinato do pai de santo, Fernando de Souza Pereira, que foi assassinado ontem na cidade de Pedro II. Segundo a polícia, a investigação apontou que o homem preso está envolvido em diversos crimes que aconteceram naquela cidade desde o ano passado. Ele foi preso quando estava bebendo com outros comparsas de crime em um bairro lá de Pedro II. Esse grupo reagiu, trocou tiros com a polícia e com eles a polícia encontrou uma grande quantidade de entorpecentes, uma arma cheia de bala e uma balança que pesa drogas. Todos foram encaminhados para a delegacia de Pedro II. Mataram ontem, de anteontem para ontem, mataram esse pai de santo aí. Olha a imagem do rapaz aí, né? Um pai de santo, muito conhecido e muito querido lá na cidade. Mas não foi um não, foram cinco, foram cinco aliás, né? Que estavam lá bebendo cachaça, comemorando a morte do pai de santo, a polícia chegou lá e prendeu todo mundo. Só bandido perigoso. Ex-cidade maravilhosa, lugar lindo. Mas olha, como Pedro II faz fronteira com o Ceará, indo direto a Pedro II, tem lá algumas cidades do Ceará que fazem fronteira, aí a galera de vez em quando está assistindo crimes horrendos em Pedro II, uma cidade histórica, uma cidade turística maravilhosa, que assiste esses casos de violência quase toda semana. Mas a polícia em cima, viu? A polícia em cima e resolvendo. O Vitor Candeira está lá em Pedro II e tem mais informações. Na manhã dessa quarta-feira, o município de Pedro II recebeu a operação, o Draco de número 110, para cumprir o mandado de busca e apreensão contra um homem acusado de ter cometido vários homicídios na região, aqui de Pedro II. Quem explica com o maior detalhe vai ser o delegado, o Agenor, que esteve acompanhando as equipes que deram o cumprimento desse mandado de busca e apreensão com o Draco aqui no município. Resultou hoje em uma diligência exitosa, em que houve a captura de um indivíduo suspeito de estar envolvido em diversas práticas criminosas graves aqui na cidade de Pedro II, mais especificamente homicídio e tráfico de drogas. As investigações que estão ocorrendo paralelamente entre a unidade Draco e a delegacia de polícia civil de Pedro II, vão dar continuidade, vão ter continuidade conforme o comparecimento nosso à cidade de Pedro II, para deflagrar essas operações que têm sido constantes. A operação contou não só com o apoio do Draco aqui no município, mas também a GCM do município, a segunda companhia do 12º Batalhão da Polícia Militar de Pedro II também. E que durante o mandado de busca e apreensão, houve troca de tiros também. Logo em seguida, o homem acusado de ter cometido vários crimes de homicídio foi capturado. Segundo informações do delegado, o mandado foi expedido pelo Ministério Público após um pedido, que logo em seguida contou com o apoio do Draco aqui no município. Com o homem, foram apreendidos também um revólver calibre .38, municiado, uma certa quantidade de drogas e também uma balança de precisão. No local também, foram apreendidas mais seis pessoas, que serão investigadas para saber se tem algum envolvimento com a criminalidade ou não. Tentaram se evadir, entraram na mata, a gente teve que entrar também, mas felizmente deu tudo certo, a gente capturou um dos executores dos últimos homicídios de Pedro II. Ele vinha cometer homicídios desde o final do ano passado, desde o Lauro do Caixão ali, o Pedinho, o Mauro, o último homicídio que teve agora, do Fernando, dois dias atrás. Mas felizmente a gente conseguiu cumprir essa missão.